Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais, links na descrição Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos aqui hoje galera pra tá testando a demo, mano, do FIFA 18 Se ligou mano? Já lembrando galera que eu não sou muito fã de FIFA galera Tipo, não é só muito fã, eu prefiro o PES, entendeu? Se ligou? Eu vou até comprar o PES 2018 galera, só que teve muita gente falando que o FIFA 18 vai tá legal, entendeu? Que jogou a demo e gostou, entendeu? Então eu vou tá testando a demo aqui também galera Eu tô jogando pelo PC, se ligou? Não é pelo PS4 E se eu gostar galera, e vocês quiserem né mano? Comentem aí embaixo se vocês vão querer ou não Eu vou tá trazendo o gameplay do FIFA 18 aqui no canal, se ligou mano? Então vamos lá ó, esse daqui é o menu do FIFA Vai ter até a parada aqui de a jornada, a volta de Runter né mano? Pelo que eu vi lá é o modo história do FIFA, se ligou? Aqui tem as paradas que dá pra gente personalizar Tipo, configurações do jogo, se ligou? Controles básicos Eu não vou mexer nisso galera, eu já vou vir direto aqui em jogo rápido Tranquilo mano, vou deixar aqui normal Vou tá jogando o controle né galera, não no teclado Que time que eu vou pegar? Eu vou pegar galera, o Barça mano Cadê o Barça, cadê o Barça, cadê o Barça, cadê o Barça Deixa eu ver aqui mano, procurar o Barcelona Pra mim tá jogando, não vou jogar com o Barça não mano Vou jogar com o Paris galera Galera, o Neymar foi pro Paris Saint Germain Então eu vou jogar com o Paris mano Não é que eu sou fanboy do Neymar Mas eu gosto do Neymar mano, se ligou? Vamos fazer aqui Paris e Manchester United mano Vamos ver aqui qual uniforme que eu vou pegar O uniforme padrão e o Manchester mano Vai ter que jogar com o uniforme vermelho Pra gente não confundir né não? Então bora lá galera Eu não sei se eu vou mexer Tipo, gerenciamento de time mano Eu não vou saber escalar, entendeu? Não vou mexer aqui Eu quero ver a jogabilidade e os gráficos do jogo lá Como é que vai tá Vou deixar do jeito que tá aqui, entendeu? Não vou mexer mano na tática Porque eu ainda não manjo muito de mexer aqui Deixa eu ver aqui opções Vamos colocar aqui É 4 minutos só que pode mano? Deixa eu olhar aqui É 4 minutos galera, dificuldade Tá semi-pro, entendeu? Santiago Bernabéu mano Deixa eu ver quais os status que tem aqui É, vamos deixar o Santiago Bernabéu Se ligou? Substituições rápidas, sim Condições de partida aqui Aleatória, aleatória Hora do dia Ok, 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 ok Isso aqui não tem como mudar Tranquilidade? Então vamos deixar assim mesmo galera Deixa eu olhar aqui Configuração de controle Pra ver se tá tudo certinho Eu acho que tá tudo certinho aqui galera Não tem necessidade de eu mexer não Então bora lá né mano Bora pra partida aí Pra gente tá testando A gameplay Se ligou A jogabilidade do FIFA Os gráficos Finalização avançada Prata Vamos ver isso aí Não se esqueçam de comentar aí galera Se vocês vão querer ou não Se ligou? Ah, é bolinha que chuta mano Se ligou o B no caso E eu tô chutando com Como que eu vou dizer? Com quadrado Com X no caso No controle de Xbox Olha aí ó Eu tô errando tudo mano Tô errando tudo Era pra tá acertando o alvo ali Mas beleza Eu não vou ficar jogando essa parada aqui não Vamos apertar o Start aqui E vamos direto pra partida Olha aí ó Paris Saint Germain E Manchester United No estádio do Real Madrid galera Santiago Bernabeu É, a torcida tá da hora Se ligou Torcida tá da hora A grama tá da hora galera Mano, eu gosto de muito de grama Eu gosto muito da qualidade da grama nos jogos Se ligou Vocês podem perceber isso aí no GTA V Que toda vez que eu passo na grama Eu fico viajando Olha o Thiago Silva aí mano É, tá mais ou menos Se ligou Na questão de aparência assim galera Eu acho que o FIFA não ganha do PES mano Eu acho Se ligou A minha opinião A minha opinião Se ligou galera Beleza Eu tô deixando essa entrada aqui Pra me ver como é que tá tudo certinho Mostrando a escalação dos times aí Tá show Eu vou diminuir galera O volume da narração aqui Assim que o jogo começar Se ligou Eu não apertei aqui Que eu não quero cortar Não sei se corta Aí os jogadores se cumprimentando galera Da hora Os técnicos A torcida mano A torcida parece que é mais viva Que a do PES sim galera Agora tá mostrando a escalação aí Do Manchester United Se ligou Vamos lá Vamos lá Vamos lá Já lembrando galera Eu não sou muito bom em FIFA mano Vocês viram Agora no PES Vocês viram que eu peguei o vestibungo lá O PlaySick Deu um coro no PlaySick mano Na live Ele tá querendo me pegar Eu no FIFA galera Mano 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 Não sei se eu corto Ou se eu deixo isso aqui Vamos deixar galera Isso é importante a gente ver Lembrando galera Que tá a 60 FPS Entendeu Gameplay no PC A qualidade dos gráficos Tá no máximo Entendeu galera Vamos ver aqui como é que vai ser Ó o árbitro aí da partida mano Mostra tudo galera Detalhe Olha mano A qualidade da grama aí Tá da hora Então vamos lá galera Parece que vai começar Beleza mano O juiz apitou aqui Se ligou Deixa eu só apertar o Start aqui Pra vir aqui ó Opções Cadê 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 Configuração de jogo mano Será que é aqui Não Aqui é a câmera 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 Deixa eu olhar aqui ó Caraca Eu não tô Aqui ó Painel Efeitos sonoros Narração Aqui ó Vamos diminuir a narração Galera Deixar a narração bem baixo mesmo No 1 aqui ó Não no 0 Não no 1 Deixa no 1 Vamos deixar no 1 aí Pra ver galera Porque a narração é muito chata mano Sei nem como é que corre aqui no FIFA Mano Eu Se eu for pegar pra jogar FIFA Eu não vou me acostumar com a jogabilidade mano Olha isso galera Olha isso mano Olha isso Deixa eu olhar aqui se tá tudo certinho Beleza Eita mano Caraca Eu tô falando com vocês galera Ah pra correr aqui mano É no RT Olha o Cavani Olha o Cavani chegando Nossa mano Pra chutar aqui galera É muito diferente Eu vejo muita gente falando que no FIFA é mais difícil Se ligou Vamos ver galera Eu sou muito ruim mano Na moral Eu não jogo FIFA Tô testando a demo aqui Porque teve muita gente elogiando E eu tô curioso mano Olha aqui ó Cara a cara galera Cara a cara Olha o gol Olha o gol mano Menino Neymar aí galera ó Colocou a bola pra dentro Se ligou Vamos ver a comemoração dele aqui Como é que vai ser Nem guiei mano Deixei ele vir sozinho Nem sei se tem como guiar também né Galera Olha aí mano Na moral Tá da hora o jogo Só que Olha a torcida mano A torcida tá incrível galera A torcida tá incrível mano Só que na hora Na questão da aparência dos Dos jogadores Eu acho que o PES ganha nesse quesito aí Que que vocês acham Comenta aí também Eu não tô criticando galera Eu tô dando as minhas opiniões Ligou porque desde pequeno Eu joguei PES Tô jogando a DEMA aqui Porque teve muita gente Falou que tava da hora Vamos ver galera Os controles estão todos invertidos aqui mano Eu tô todo Perdido velho Olha você ver ó Nossa mano Passei igual uma vaca ali Ai 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 Tirei Eita mano Foi falta Falta de vergonha na cara dele né Pelo amor de Deus mano Falar que isso aí é falta Olha lá Não quero nem Ai mano Não é start Que corta o replay não Ah foi falta pra mim mano Então a falta tá certa Vamos lá Passe longo Olha isso galera Olha o passe longo mano Olha o passe longo Olha o passe longo Olha o É de maria Eu achei que eu ia fazer o segundo aqui galera Só que eu fui muito ruim mano Se tiver um inscrito aí Querendo me pegar no FIFA mano Vai me detonar Porque eu sou péssimo Você ligou? Vambora mano Olha você viu Eu não consigo roubar a bola mano Direito Vocês devem tá olhando aí Devem tá rindo Tá do semi-pro galera Eu nem mexi na questão Da dificuldade do jogo Se ligou mano Caraca velho Queria tirar um print aqui agora Pra mostrar pra vocês 200 FPS ali Mano Ali ó Agora uma parada Que eu tô percebendo Que eu acho muito da hora aqui galera É a questão da grama E se desgastando Entendeu Com o decorrer da partida Olha isso mano Eu podia ter cruzado a bola ali né galera Dei mole mano Podia ter cruzado a bola Vamos cobrar um lateral aqui Vamos mandar a bola lá Nossa mano Cruza com Com o X Eu apertei o B aqui velho Caraca Ia tentar mandar um cruzamento Lá pro Cavani Olha isso galera Olha o giro que o Pogba deu ali mano Nem foi o Pogba né Viajei aqui ó Camisa 19 O Pogba Boas ideias Vambora Vambora mano Tamo descendo aqui com facilidade galera Vamos arriscar de longe Mano O goleiro velho Tá pegando muito fácil Tá pegando muito fácil Galera Eu não sei o nível de dificuldade do FIFA Eu deixei no semi-pro Tá ligado Porque é o nível padrão Pelo que eu vi lá E como eu não sei jogar Deixa no padrão né mano Não sei se é o mais fácil Se é o normal Vambora Vambora Agora Cavani Não vamos fomear não Nossa mano Era pra sair um cruzamento Eita Caraca mano Olha isso Eu tô tomando uns jibbles muito louco aqui galera Tô tomando uns jibbles muito fácil aqui mané Se liga Vambora Vamos começar a descer de novo A bola tá no pé de quem? De Maria mano É de Maria que tá brigando ali na frente Perdeu Perdeu feio mano É galera A jogabilidade mano Não é ruim Entendeu? Não tá ruim Só que Eu não sou acostumado Então eu tô no bando pra caramba aqui Falta galera A gente vai bater uma falta agora mano Uma falta na entrada da área Olha ali Os caras se encarando mano O gráfico tá lindo galera Vamos bater uma falta ali na entrada da área agora mano Olha o Cavani aí Vamos lá Cavani Vai ser tu mesmo que vai bater ó Vai ser ele mesmo que vai bater galera Vamos ver como é que vai ser mano Ó Falta tática Etapa 1 Configuração Durante a falta Uma falta tática Você pode reposicionar o cobrador Perto da bola com R E mirar com L L mirar R mover jogador Beleza Etapa 2 Conclusão Defina a força Pressionando B Ao carregar a força Use L para colocar efeito B carregar a força L aplicar efeito Beleza mano Então aqui a gente mexe no jogador Mano Isso aí é da hora E aqui a gente ajeita Se ligou? Mexer jogador E ajeitar Tranquilo? Vou deixar assim galera Deixa eu olhar aqui Vamos colocar efeito É Bem para fora mesmo Horrível a primeira falta Aqui no FIFA Galera Caraca Mano Vamos time Nossa mano Não é para dar carrinho não Tira Oxi mano Tira para trás Mandou para frente 3 minutos de acréscimo Aí galera Cadê? Tira rapaz Boa garoto Está de 1x0 para mim aí galera Um gol que eu fiz com o menino Neymar Se ligou? Acabou galera Acabou o primeiro tempo Entendeu? Ficou 1x0 aí Para o Paris Saint Germain Em cima do Manchester United Olha aí Está vendo o Neymar saindo Uma finalização Um gol Camisa 10 do Paris aí mano Se ligou? Top galera Olha aí Mostra no estádio de longe Mano Agora com certeza vai mostrar o menu Está no intervalo né Os jogadores estão saindo de campo Então bora lá Não vou ver os melhores momentos não Olha aí Ok Aqui está Os detalhes da partida 58% de posse de bola para o Manchester 42% para mim Ok 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 Não vou reparar muito nisso aqui não Porque isso aqui é uma partida É uma coisa normal Não vou mexer Então vamos continuar a partida né mano Vamos lá No final galera Do jogo Eu vou dar a minha opinião Tranquilo Assim quando tem Vamos arriscar daqui mano Nossa mano Olha a torcida se abaixando velho Aonde a bola foi Mano Se liga galera Não sei se vai dar para vocês verem Mas a torcida se abaixa lá ó Eu acho que vai Cortou antes mano A torcida se abaixou ali velho Que da hora Tocou perto Você arrisca demais Você arrisca demais mano Caraca mano Os caras conseguem tocar a bola Muito fácil Para cima de mim aqui galera Vamos tocar a bola também Eu sou muito fominha galera Eu acho que se eu começasse A tocar mais a bola Igual aqui Aqui dá para avançar mano Olha aí Já era para me ter tocado Impedido é isso mesmo E ainda vai ter substituição Na equipe do Manchester Vamos tocar aqui mesmo Pertinho Pertinho Vamos fazer um lançamento lá Ah não foi onde é que eu queria não Mas veio aqui no Cavani Olha o cara tirou com medo Tá ligado Chutão para o alto De volta aqui no Cavani Só que perdi a bola galera Eita dando carrinho ali sozinho mano Ixi mano Agora eles estão chegando com perigo galera Fizeram cruzamento Tira goleiro Joga muito mano Pega muito esse goleiro Vamos sair rápido aqui Para o contra-ataque galera Vamos sair Ah mano Pô Cavani Nossa velho Vai goleiro Pula nela Pula nela Goleiro 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 Mano o cara errou O chute ainda Velho Meu controle tinha desligado Aqui galera Depois do chute do outro time Vocês viram Vamos subir no contra-ataque Agora mano Manda lá do outro lado Neymar Lá do outro lado Neymar Caraca mano Não estou conseguindo fazer o passe longo não galera Tipo virar o jogo Tá ligado Fazer aqueles lançamentos da hora Vamos vir aqui mano Vamos tentar subir rápido para fazer o contra-ataque aqui Fulminante Tá ligado Toca certo Parceiro Vamos pressionar eles aqui Vamos pressionar eles aqui para segurar eles aqui no meio Não deixa passar não Foda que eu não estou conseguindo marcar direito galera Olha isso mano Vamos sair tocando Sai tocando Sem chutar lá para frente Que é feio Coisa de pipoqueiro Errei o passe ali mano Vamos sair com calma aqui Só que toca rápido Caraca mano Estou tocando a bola galera Olha isso mano Fiz o toque curtinho Se ligou Olha o toque E a tabela mano Olha que defesaça do goleiro mano Estabelei a bola aqui direitinho Estou tocando rápido aqui galera Vamos tocar rápido Tocar rápido e bater para o gol Mano o goleiro deles pega muito Bola não saiu Dá um carrinho aí Certeiro Bola não saiu O goleiro deles pega muito galera Nossa Tentar fazer a enfiada de bola ali para o Cavani Olha isso galera Olha isso mano Olha isso galera Eu errei mano O controle desligou de novo Eu errei galera Eu errei mano Eu errei Tá ligado Ai mano Pai de apertar start Querendo cortar o replay Galera mano Se liga no gol que eu errei O chumbo do céu É galera É isso que dá você não ser acostumado com a Com o jogo mano Mas se eu jogar também E pegar a maldade mano Aprender a fazer aqueles dribles lá Aqueles dribles Acabou É galera Parece que acabou a partida Entendeu Então vamos lá Eu mano Vamos supor Porque eu Deixa eu dizer Eu sou acostumado com pés Se ligou Eu estranhei um pouco Não achei ruim Só achei um pouco estranho Entendeu Porque eu sou muito acostumado com pés Mas eu gostei dos gráficos do jogo Entendeu A jogabilidade do FIFA Entendeu A dificuldade mano Tá legal Entendeu Por mais que eu joguei no padrão ali Eu gostei Se ligou Então Se vocês quiserem que eu traga Gameplay de FIFA Comenta aí galera Não deixem de comentar Porque é muito importante Comenta aí Hashtag Traz FIFA Se ligou Que aí eu vou estar Assim que liberar o jogo completo Eu vou estar comprando E vou estar trazendo aqui no canal Se ligou mano Então é isso aí galera Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Que a gente testou a demo do FIFA Olha o gol do Neymar Se vocês tiverem gostado do vídeo Não se esqueçam de estar deixando o like E comentar aí Porque me ajuda bastante Se ligou galera Ajuda pra caramba Então é isso aí mano Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado do vídeo Comenta aí É nóis mano Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou Valeu É nóis Fui Tchau